Olha só, a gente tá fazendo a série do Umbauld aqui na Twitch, agora é o segundo episódio. O diferencial da nossa série que vai ser sem enrolação. A gente vai focar no diálogo que faz parte da história. Aqueles eventos de buscar carro e de encontrar garagem, que são extras, a gente faz um evento especial. Mas, primeiramente, vamos focar na história, vamos tentar fazer uma semana em apenas uma hora. A galera tinha escolhido esse carro aqui na votação da live. Eu vou querer colocar um designer no nosso carro, tá gente? Pra não ficar cru. Acho que eu já vou colocar uma roda nele, né? Eu vou colocar essa roda aqui, ó. Vou comprar a parte traseira, né? Ó, já regulei a digeribilidade do carro, né? Deixei do jeito que a gente quer. Vou rebaixar ele, né? Não vou colocar muita cambagem não, velho. Acho que fica muito estranho, hein? Pronto, agora tá bonitinho. Vamos aqui pro primeiro dia, a gente vai focar na campanha, sem encher linguiça, tá? Olha só, a gente tem que juntar 20 mil e deixar o nosso carro na classe A pra gente pegar o evento de sábado. Vamos começar nesse evento aqui, ó. Cadê o diálogo? Eu uso rastro a contra esse real loudmouth. FUNNY, eu posso relater. A whole rastro a gente não shuta. Então um dia, eu trouxe um pouco de stas, chamo de rastro a 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 de rastro. Como a próxima rastro a rastro? Oh, shit. O que ele faz? Puta o dinheiro onde o rastro a rastro a rastro a rastro. Depois disso, a vete de rastro a rastro a rastro a rastro. Tem muita coisa aqui que é mais encheção de linguiça, mano. Então vamos focar só na história, né? Cara, aquele Nissan ali é muito rápido, velho. Mas vamos entrar aí, vamos lá. Eu vou desafiar esse cara aqui, o quinhentão. Vai sair o update do game, né? Tomara que resolva... O som dos carros tá muito baixo. Ai, me atrapalha não, velho. Vai, vai, vai. Cadê o nitro? Cadê o nitro? Cadê o nitro? Não pode perder tempo. Polícia. Polícia. Polícia lá na frente. Polícia lá na frente. Polícia lá na frente. Maravilha, não tem nitro Se você está cruzando pelo lago, você pode pegar um carro para mim? A Buick Grand National, eles queriam ver como rápido ele pode ir com a real driver Do you know any? Wow, a dad joke energy is real today, drop me a pin Sure, a pin, right Send me the location On it! And I'm pretty excited, the Regal from hell Classic 80s muscle, my pops dream car, he called it the Corvette Killer So, you better make them proud No pressure Isso aqui não é parte da história, é mais um superset só para encher a linguiça Mas como a gente está próximo, vamos fazer Ainda bem que eu estava próximo do evento Ainda bem que eu estava próximo do evento E aí E aí E aí E aí E aí E aí Reduzi demais ali Será que eu aprendi a fazer esse bagulho de drift? Com o toque E aí Caraca, parece que eu aprendi a fazer esse bagulho de drift com um toque . . . . . . . . . Safe and sound. Now that's how you drive. A customer's so impressed, he said he would follow us on Insta. Do we have an Insta? Is that a grocery machine? Didn't test that one off? Where? In the kitchen? No, no, no. No. It's a social media account. Ah, é a polícia bem no meu caminho? É, se eu pular aqui eu vou cair no rio, né? Ah, ela não vai entrar aqui, ainda bem Vamos lá Sai, polícia, sai, polícia Tem outra aqui, cara A gente pode entrar por aqui, né? Ó, vou colocar esse eco aqui no carro Ah, dá pra colocar essa peça aqui, ó Dá pra pôr essa peça aqui Beleza, vamos ver aqui agora, ó Se tem evento classe B, porque o nosso carro ainda tá... Ah, não, tem aqui, ó Tem evento classe B aqui pra gente fazer Vamos fazer esse aqui, ó Hey, Speedy! Listen, I got some higher-paying jobs if you're willing to get your hands dirty Ooh, a little extra cash wouldn't hurt But Rydell doesn't know won't hurt him, right? Because that worked out so well last time Hmm? The garage got jacked And now I'm trying to win my car back? Any of this ring a bell? Uh-huh Ooh, ooh, don't forget my cut I don't want to have to break your thumbs Haha, JK Blood makes me squeamish Well, I'm getting ramen And watching that new reality show Where they put naked people on stage And make them sing for clothes Season finale Maybe one of them will finally get socks Haha, see ya! Cara, eu entrei na rua totalmente errada Entrei na rua totalmente errada ali Achando que eu tava vindo pro lugar certo Bora entrar aqui, ó Vamos fazer essa corrida aqui, ó Ó, o nosso carro já tá subindo de nível Já pode pegar um terceiro lugar Beleza, acertei a arrancada, bora Ó, o carro já tá podendo buscar aqui o primeirão, ó Eu acho que já vale a pena apostar contra o primeiro lugar Eita, lasqueira Que barulho foi esse? O nitro da galera é alto aqui, viu? Essa curva foi boa Acho que eu vou na contramão pra ganhar nitro, né? O problema é que é perigoso Tem uma atalha ali, ó Última volta Meu carro tá muito drift ainda Eu vou economizar o item O que é que eles estão fazendo? Você é bem especial, não é? É melhor não economizar o nitro por enquanto. Você não vai pagar até terminar primeiro. Eu não gostei muito desse atalho aqui não, esse atalho é meio estranho. O carro aqui parece que tem um estressamento simulação, velho. Aqui, vamos para casa agora que não tem mais nada interessante para fazer. Será que tem como pular aqui? Tem que tomar cuidado com o Camaro, né? Tem que tomar cuidado com a polícia Camaro. Nossa, o pessoal aqui buzina por causa de qualquer coisa. Vai ter uma polícia ali do outro lado. Então, Big Shot, você achou alguma coisa sobre a Jazmine e a sua crew? Não muito, mas posso eu apenas dizer... Obrigado por me chamar de Big Shot. Não pressa. Parece que a Jazmine está correndo com a crew de Cyril Heights. Eles mantêm tudo bem baixo. Eu só sei que eles têm dinheiro. Então, nós melhoramos estarmos prontos. As Heights. Não se preocupe. O chão será. Não se preocupe. Ei, como você está vivendo? Minha lips are sealed, Speedy. Let's just say, você vai querer fazer uma impressão. A única coisa que deixe uma impressão é a vaguidade de esses calls. É só parte da mystique. Então, o que é a deal tonight? No cops. Só racers. No cops? Como eles manejam isso? Eu não tenho essas perguntas. All I know é que é cop-free. E você tem que trazer um estilo. Você sabe aquela coisa que pessoas têm? Oh, sim. Coel pessoas. Como você. Exatamente. Algumas conseqüências de um cachorro. Talvez espure suas ruas um pouco. Você quer trazer o show, certo? Olha, eu gosto do meu carro. Awww. Eu sei que você faz. Mas isso não é dos anos 90. E esse é um existing serviço. Veja, 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 madeira. Sexta, vamos! é o teste. Veja quem passou o novo cidade roupa na porta da porta da porta. Flama cá Vá! Burn jetzt! Let's go! Tem que fazer drift aqui né? . . Eu acho que é, né? Ah, mas não tem lugar pra fazer Drift, eu acho que é só pra quebrar esses bagulho Aqui, né? Caraca, velho, eu tô focando muito em fazer Drift Não, eu não tô fazendo nenhum Drift Nem quebrando esses trem aqui Só falta um, só falta um ali Não, 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 não Aqui eu não quebrei não Ih, rapaz Eu tô em primeiro lugar, né? Cara, a sequência ia ficar top, hein? That's how you do it? See, I was rooting for you too, man You made me proud Ok, vamos entrar dentro de casa, né? Acho que não tem mais nenhum evento pra fazer, não? Tem? Tem não Cara, vamos aqui, ó, na nossa oficina Dar uma aprimorada nela Vamos melhorar a oficina Pra gente liberar mais peças 7 mil Aí a gente pode comprar aqui Um diferencial Acabou o dinheiro Vamos lá, vamos continuar aqui, ó Rapaz, tá rápido hoje, hein? A gente tá rápido aqui nos eventos Vamos fazer só esse aqui, ó Classe B, vamos lá It's Shimizu Hey, how's it going? Saw you at the takeover last night I think you could use some practice Wow, straight to the point Rydell's protégés always need a practice And the garage has a reputation to maintain I ain't about to let the garage's reputation down Good I've had a heads up on where the next takeover is tonight Why don't you go get the jumpstart? Thanks, Shimizu Treino de ocupação O que que é isso, cara? Hey, Speedy You heard of this guy, Alec? Yes, I have heard of that guy, Alec Well, I found out he's the one Who's putting up the cash for the Lakeshore Grand And he's counting on Yaz to win How fast is that car you built for her exactly? Fast? And she built it for me? Judging by your tone I can see I touched a nerve I'll leave you alone with your feelings And some sad boy hip-hop Later, Speedy Cara, esse treino de ocupação aí é drift, né? Ah, vou fazer não, cara Pra ganhar só 500 Não vou fazer não Vou fazer esse evento pra ganhar só 500 Mas tá com pressa, pô Bora aqui, ó Bora Classe B Tá bonitinho, né? Não vou subir aquilo ali, não Segura o nitro, segura o nitro Isso, garoto Agora é só manter, né? Não vou subir aquilo ali, não vou subir Eu estou ali atrás de você Vai! Acho que eu tô sentindo uma pequena queda de frame nessa pista, velho Tchau, tchau. Vamos, 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 eu tenho que chegar em primeiro Aqui é atalho? Vamos, 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 vamos! Ok, grandão, vamos embora, vamos embora Só tinha uma corrida e o evento de drift dando 500 só, muito pouco, só 500 Não vou mentir, não vou mentir, foi ótimo ter uma corrida em uma corrida em uma corrida Não vou mentir, você não disse isso Ok, mano, a gente não ganhou nada, não entendi essa terça-feira de manhã não, ele não ganhou nada, vamos logo pra terça-feira à noite Tem dois eventos classe B aqui, ó É bom, cara, o online aqui é muito bom, eu gostei Toma, polícia chata Vamos lá, eu acho que tem evento de drift aqui, né? Vamos lá, vamos ver aqui, vamos fazer primeiro esse aqui, ó É drift? Isso aqui é o que, gente? É uma corrida, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Hey, try and keep up Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu tô aqui pensando na corrida final, mano Olha o trem aqui pra quebrar Aquele bagulho, ele dá 250 Ah Bora, bora O bom é que a noite aqui não é tão escuro, né? Eu gosto assim, mano Meu carro tá muito drift ainda Mano, eu acostumei com a física do jogo, velho Eu acostumei com a física do jogo Tem hora que eu consigo controlar esse drift maluco Ah 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 E aí Ah 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 Vamos pra casa não tem mais nada pra fazer, né? Meu carro é muito fraco para fazer drift, mano. Eu tinha aqui dois meses e ela era só, O que é isso? O que é isso? Você fixa isso? E eu só pedi a pergunta. Foi difícil de lidar. Mas dois meses depois, eu encontrei esses planos. Trains e notos de tudo que ela queria fazer. Restorando isso. Não, mais do que isso. Reboilando isso. O carro era algo que... Como algo que seus pais gostam? Então eu disse que se eles fixaram ela, era sua. Eles se tornaram melhores amigos esse ano trabalhando naquele carro. Awww, parece que é um especial de depois de escola. Eu sei que é bem corno, mas eu entendo por que o filho quer voltar. Porque eu também. Vamos lá, vamos ver aqui, quinta-feira, quarta, no caso. Olha, está terminando rápido, gente. A gente está rápido, viu? Eu tenho um evento de alto stakes para você. É um grande compra-in, mas uma recompensa maior. É uma recompensa maior. Lembre-se, mas grandes recompensas vêm com grandes riscos. Vamos fazer isso aqui, vamos lá. Não esqueça que você vai precisar de mais de um carro. Além disso, o grande, são as grandes ligas. Quatro raciões, quatro caras. Então, não tem problema em coletá-los agora. Cara, o computador que eu estou montando... O processador, ele custa mil e cento e vinte reais. Mas o computador que eu estou montando aqui, eu já gastei mais de cinco mil. Já gastei mais de cinco mil. Mas cinco mil já dá para montar um computador legal. Beleza! Vamos fazer esse evento aqui, ó. Olha o Eclipse, velho. Oh! Esse carro é bonito demais, dobro. O Eclipse tem um design atemporal, né, mano? Eu acho a Eclipse muito bonito. Mas é caro, né? Bora, bora, bora. Esse carrinho aqui é brabo, viu? É bom eu deixar meu carro bem competitivo. Porque aquele carrinho ali é brabo. Nossa, que curvona. Pegar um Nitro aqui, ó. Ah! Não se preocupe, né? Tem que ter cuidado, tem muito carro, velho. Nesse jogo, andando na rua. Muito NPC, maluco. Ah! Tô! 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 Outro posto aqui, será que dá? Não dá, não. Vai da frente. Acabou o nitro. Outro posto. Outro posto. So, you grew up in Cyril Heights? Mom died young, Dad raised me. Same. I pretty much grew up in the garage, you know? Yeah, nightclubs for me. You never got tired of this place? I wouldn't say never. This garage is family though. If we keep putting in the work, I really do believe it will come back stronger than ever. Oh, you know what? I just, yeah. I've got somewhere else I need to be. Hey Speedy. The car's looking. Okay, for the qualifier. But if you want to compete, it needs to be top of its class. Mano, vou colocar aqui a admissão. O eco aqui, coloquei ele. Esse sistema de combustível. Essa peça aqui compressor. Cara, eu tenho que fazer 30... Eu tenho que fazer uns 40 mil pro carro ficar bom, velho. Vamos fazer essa corrida aqui, ó. Você deveria fit right in. Wait, what does that mean? Well, think of these sessions as a training wheels kind of thing. I'm not following. It'll be you, some of the racers who maybe haven't been performing so well out there. Why, why does this sound like I'm going back to preschool? Speedy, I wouldn't do that to you. This is a smooth road to some sweet, sweet cash. Whatever. Still feels like you're gonna send me off with a juice box, but okay. That's the spirit. Now get out there and show them you can ride your bike like a big kid. Beleza, vamos lá. Vamos fazer esse evento de drift aqui. Nós temos que fazer... Não sei quantos pontos ainda. Bora, bora. Cadê? Onde é que eu vou fazer drift aqui, meu filho? Ai, adiantei, adiantei demais. Tem que bater nesse verde aí e no roxo, né? O roxo é o quê mesmo? Ah, eu podia ter quebrado aquilo ali sem precisar fazer drift, né? Caraca, eu fiz aqui e não acertei nenhum. Caraca, eu fiz aqui e não acertei nenhum. Ah, aqui eu quase... Quase fiz perfeito! O que é isso aqui? Não sei como mais foi Eu estou adiantando demais nessa curva, cara Ah, aqui não tem nada Ganhei Agora o carro está lá na garagem Ou eu tenho que pegar alguma coisa aqui Beleza, vamos voltar para casa Que só tem um evento B Aquele carro lá, mano Eu vou pegar ele para vender Porque todo mundo fala que ele é ruim Vou vender aquele carro lá, mano O pessoal fala que é ruim Eu achei que era aquele Ford velho, cara Esse aqui eu não vendo, não Dá para pôr um nitro de 10 mil Suspensão de estrada Beleza, vamos para quinta-feira Ó, já está quase, hein Eu vou para cá, ó Oh, você assistiu a Spins game last night? Não, mas eu assisti o palco no meu celular Eu realmente jogei um pouco de defesa para mudar O que eu vou dizer? Olha só por um tempo, mas eles conseguem voltar Eles talvez brilhe 500 this year Bem, você sabe, o trabalho faz o sonho Parece que há uma leção Eu vi na garagem hoje Já estamos na quinta, né Eu sempre esqueço que dia da semana a gente está Acho que é quinta-feira, né Quinta mesmo Beleza, vamos entrar aqui Corrida classe A Bora Esse eclipse está bonito Agora a gente tem nitro, hein Opa, cuidado O carro está brabo pra caramba E ainda não coloquei todas as peças Olha os pipoco Ah, isso aqui foi rápido, hein Beleza, mano Bora pra casa Não tem nada, né Pra fazer mais Eu não tenho Eu tenho um carro classe B Mas ele ainda é muito fraco Pra fazer essas corridas aí Então vou colocar isso aqui O chat está falando O chat está falando pra pôr esse aqui Vou colocar esse então Nosso carro está classe A full agora, hein Vamos aqui Vamos entrar aqui, ó Na quinta-feira A noite Beleza, mano Vamos aqui, ó Tem evento valendo carro Mas eu não tenho carro B, cara Ih, a noite aqui está cansada, hein Bora Olha, tem um evento de buscar carro Que eu não vou fazer agora O bom é que esses eventos aí Dá pra fazer em um próximo episódio Vamos focar em tentar pegar o carro ali Que está dando Ih, rapaz Polícia é pra todo lado, velho Bora Bora entrar aqui, ó Nesse evento valendo um carro aqui, ó Esse Ford que eu acho que ele é manco, tá Ah, eu vou vender ele Vamos lá, vamos lá Olha, eu acho que o carro que eu ganhei Dá pra deixar igual desse cara aqui, ó Eu vou ver se eu consigo, tipo assim Colocar uma corrida de cada dia da semana Aí a gente até chegar na corrida do sábado Em um episódio, né Mas se der mais de uma hora, aí não dá, não Se não der, a gente divide, né É, eu tentei passar a próxima ali do posto de gasolina pra encher o tanque Mas não deu, não Opa, opa Ah, essa corrida aqui foi rápida Valendo um carro, hein Muito easy Cara, tem um helicóptero me perseguindo, velho E eu quero ir pra minha casa Vamos ver se vai agora Sai fora, ele... Olha lá, vem ele, velho Aí é brabo, olha Caraca, mano Deixa eu ver se dá pra entrar aqui Agora dá Ah, vou vender esse carro aqui, mano Esse carro aqui eu não gostei dele nem a pau Achei ele feio demais Bora aqui, bora logo pro evento Que só falta mais um dia pra gente ir pro sabadão Ó, 18 mil, uma classe A aqui, ó E aí, você está olhando bom lá Plenty de dinheiro na bank Então, por que não spende mais no carro? Spend meu dinheiro hard-earno? Agora, isso é um bom manejo-ing Qualifier, aqui eu venho O resto é para você Go fazer mais dinheiro Ou irá na lake, cruze around Oh, realmente? Cara, mano, eu tô barbeiro, viu? Eu fico olhando o chat E trocando ideia com a galera Aí eu pego e bato o carro Pelo menos ela tá chegando lá Vamos ver aqui, ó Esse evento aqui, ó Valendo 18 mil Que vai ser 10 mil, né? Que vai descontar Ah, corriguinha de circuito A calçada escorrega, mano Agora, meu carro tá competitivo, tá? O que se nós esquecermos disso, então? São três voltinhas Nossa, tô escutando só a pancadaria lá atrás Oh Barbeiro Eu acho que o outro lado é atalho, hein? É a parte de cima É a destino que eu te passei Vamos lá, última volta Uuuuuh Uuuuh Rapaz, a última vez que eu me diverti tanto com Need for Speed foi o Most Wanted O online do Forza Horizon 4 tá ativo Mesma coisa do Horizon 3 Cara, eu tô com o dinheiro da inscrição, eu vou é pra casa Tô com a grana da inscrição mesmo E aí, Speedy Sem recorde Parece que vai dar o dinheiro da inscrição Sabe como a crew Yaz Quer performing O dinheiro da inscrição E a encadar a começar E a ter que usar o dinheiro da inscrição E colocar o dinheiro da inscrição A lixa da inscrição ela deve estar sentindo a pressa Ela provaienta Que é a sexta-feira, o último dia, né? Valendo o carro aqui, ó. Esse aqui vai dar o quê? O Lotus, cara. Pô, esse Lotus é top. Como você está se sentindo com a noite de amanhã, Speedy? Primeiro qualificador, Yas, o carro, o que vai acontecer na finale de Dance Pugs? Estou se sentindo bem. Quem você acha que vai ganhar? Eu. Na Dance Pugs? Tess! Kidding! Just stay focused out there. The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese. Am I the mouse or the worm? You know what? I can't. Never mind. Saun in a fortune cookie. Just be ready. Expect Yas to pull something tonight. Oh, I'm ready. Bleed. Ooh, I can feel the tension building. This is gonna be great. Later, Speedy. A polícia simplesmente não quer que eu faça esse evento aqui. Vamos ver se tem como descer. Pelo menos tem como descer aqui. Bora lá, vamos fazer esse evento aqui. Vamos pegar esse carro e capar o gato daqui. Tá, é doido. Meu carro tá melhor que o Palio. Bom dia, boa noite. Bora, bora pegar esse carro aí. Esse Lotus, ele tá muito apelão. A gente tem que pegar ele. Aí tirou onda, hein? Aquele carro ali, mano. Significa nada se você está atrás da linha de final. Eu aprecio ele. Stop doing that. Esse carrinho aí vai me dar trabalho no ar final, viu? Ok, eu já vi você ter feito isso antes. Esses cobras são sérios. Nossa, velho. Odeio quando eles fazem isso, mano. Vamos lá, 40%. Vamos lá, 40%. Vamos lá, 40%. Ah, sabia que ia aparecer um carro ali. Ai, meu Deus, espere aí, ó. Não passeu, não. Vai, vai, carro. Morreu na sexta, velho. Eu vou esperar o meu dinheiro na linha de final. Eu vou esperar o meu dinheiro na linha de final. Eu já tô com um carro, né? Eu só perco o carro se eu for preso, né? Vamos lá, vamos entrar em casa aqui. Eu espero que eu esteja com o carro. Beleza, mano. A gente vai pra última corrida. Eu sei que o pessoal vai perguntar. Caraca, 466 mil? Já tem vídeo no canal do YouTube ensinando como é que faz isso aí, tá? Vamos pra corrida final, sem enrolação. Vamos lá, vamos lá. O Nid, ele tem algumas corridas que são repetidas, meio que pra gente treinar, pra fazer o evento final. Então não tem necessidade de ficar trazendo sempre as mesmas corridas, né? Se não tem o diálogo da história. Ok, vamos entrar aqui nessa corrida aqui. Cara, eu vou falar pra você. Eu nunca me diverti tanto com o Need for Speed. Eu acho que o último mês foi o Most Wanted, viu? Inclusive eu quero trazer a série dele em live na Twitch. Estou gostando muito, cara, de fazer isso porque a gente troca uma ideia com a galera do chat. Que nem o pessoal tá aqui. O pessoal troca uma ideia com a gente da sugestão de carros. Da sugestão da série também. Porque tem muita coisa que não tem necessidade da gente colocar na série, né? Que nem aquele esquema de buscar carros. É tipo algo extra, né? Porque não tem diálogo sobre o que tá acontecendo realmente. Vamos lá, tem que chegar em primeiro lugar, velho. Pra ficar bonito, né? Eu queria ter pego o Eclipse, mas eu vi que muita gente pegou. Então eu resolvi pegar esse carro aqui, que é um carro muito bonito também, né? Achei que era a volta que a corrida ia terminar agora. Ainda bem que tem mais uma volta. Cara, esse game aqui, o cara que pega ele de cara assim, sem manjar muito, que tem que configurar e tal. O cara meio que não vai curtir tanto, velho. Mas depois que você ver como é que funciona o esquema de configuração. Aí você vai perceber porque tem muita gente que se diverte com esse game. E com o Forza também. O preço dele tá começando a baixar, né? Com a competição. Não é ruim. Caraca, esse Eclipse aí tá difícil, velho. Você acha que você pode manter um perigo, não é? Tomara que os próximos episódios a gente consiga fazer na casa de uma hora também, pra ficar legal. Ainda bem que eu gostei tanto desse jogo que eu já zerei ele uma vez já. Vamos lá, vamos lá. Próxima corrida. Pô, o nível de customização aqui é massa, né, cara? Eu acho que o Forza deveria fazer uma parceria com a Speed Hunters, né? Porque esses body kits que tem aqui, eu achava que era tipo assim, os desenvolvedores do Need for Speed ia lá e inventava body kit, né? Fazia uns bagulho louco lá. Mas não, velho, esses body kits aqui, tem uns que eu acredito que são conceitos, né? Que os desenvolvedores da própria, por exemplo, Libest, da Rocket Bunny, esses caras vão e criam alguns pelo computador, né? As vezes alguns saem do papel, né? Saem da parte digital e outros ficam na parte digital, que nem a Lamborghini Contax. Eu acho que o cara que é milionário que tem a Lamborghini Contax, ele não vai querer fazer ela com aquele monte de body kit, né? A não ser que seja um shake maluco. O Forza, eu não sei por que o Forza não fez uma parceria com a Speed Hunters, né? É a Speed Hunters, né, que fala? Deve ter um contrato com a EA, né? EA pega tudo, cara. Você não está chegando. O bom é que essas três corridas, elas são rápidas. Eu achava que a tal grande corrida era uma corrida gigante, tipo uma Golias, mas é só uma corridinha normal mesmo. Vamos ver o que você fez. Vamos lá, última volta. Aquele carrinho ali daquele cara é muito bom, cara. Eu ia comprar ele. Nossa, escorreguei. Ainda bem que eu escorreguei no atalho. O pneu do meu carro é um pneu normal, né? Então, qualquer coisinha roda. Eu ia pegar aquele carro lá, só que aquele carro, ele... Eu não curti tanto o design dele, não. Então, resolvi pegar esse aqui. Às vezes a gente podia pegar ele e fazer igual do Han, né? Mas eu sou fã desse carrinho aqui, cara. Se o nosso país não tivesse tantos impostos, né? Sobre os carros. Eu acredito que um carro desse aqui é um carro popular lá fora, velho. Os caras pegam esse carro aqui nos Estados Unidos só pra dar pau. Só pra... É... Tirar onda, né? É carro impopular. Vamos lá, última volta. Não, velho. Mas eu vou ficar melhor. Um atalho aqui, ó. A polícia é a polícia. Olha o tanto que o carro desse cara corre. Mas o meu é muito bom de manobra. O meu é muito bom de manobra. O que é isso? Essa parte aqui, aqui sim tem a história do game, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tess, stop filmando! Você me engana? Two long lost friends turned rivals, throwing it down in the underground over some daddy drama, a stolen car, next thing you know, this guy takes off his shirt, it goes to blow, someone autotunes this shit, and BAM! We're on The Breakfast Club! Não post isso! É uma live stream! Você sabe o que, Pinkz? Eu me sinto um pouco generosa, carotidosa, você faz isso para a final, você está indo, o vencedor ganha o carro, se você faz isso. Ainda dois qualifiers left! É legal! Eu vim dois anos, o que mais um pouco mais? Eu posso voltar agora, não precisa me agradecer. Obrigado. Rydel. Certo. Eu conheço esse look. Como é que foi? Nós entramos em primeiro! Sim! É aquele bebê pai. Oh! Eu esqueci a melhor parte! Você nunca vai imaginar quem tem o carro para o carro. O cara? O cara? O cara? Ela tentou colocar o carro na linha! É a nossa que ela derrubá-la na grande! Ah! Não sei! Ela está rodada, boss! Então é isso, terminamos o nosso segundo episódio. Lembrando que o primeiro já está aí no canal. Tem duas dicas já de Need for Speed Unbound. Eu espero que tenha gostado, deixe o feedback nos comentários e até o próximo episódio da nossa série. Tchau! Tchau! Tchau!